Mas como é um dia da sua dieta? Hoje, por exemplo? É, vamos pensar um dia que sim, que você tá numa fase de base, por exemplo. É, eu quero saber quantas calorias diárias você consome. Cara, eu não meço minhas calorias não, tá? Eu meço por gramas de comida. Você não faz ideia? Mas o alé deve fazer, né? É, mas deve dar umas 3 mil calorias. Tá. 3 mil, 3 mil e 500. Por exemplo, são 6 refeições pelo menos, 300 gramas de arroz, 150 de proteína. Folhas à vontade, legumes entre 50 e 60 gramas. 8 refeições disso. 8 refeições disso? De 6 a 8, é. Em off eu tô comendo 250. Não, pera. É. Hoje não, porque hoje é um domingo, né? Hoje eu comi antes de vir, então eu tento equilibrar. Por exemplo, antes de vir pra cá eu meti 200 gramas de mamão, que vai dar umas 300 gramas de carbo. Duas doses de whey e um iogurte desnatado. Que eu misturo, faço uma papinha e como a fruta junto. Que é melhor você comer a fruta do que bater. É muito melhor. Em que sentido? Fica a dica. Por quê? Dica do Master. Digestivo? É. Muito melhor. Você absorve muito mais também os nutrientes da fruta em pedaços do que ela batida. Quando você bate, você quebra as fibras dela. A absorção é diferente. Tá bom. Se você quebra as fibras, sim. Porque ela absorve mais rápido. Mas, por exemplo, vamos falar na semana, de segunda a sábado. Eu tô fazendo entre 6 e 8. Geralmente vai dar 6, tá? Num dia de carbo mais alto. 300 de arroz, 150 de proteína. 6 refeições assim. 6 refeições assim. Você só come arroz? Não come macarrão? Não come batata? Não muda? Arroz ou macarrão, mas a prioridade é arroz. Daí se você come macarrão, você come um pouquinho menos? Não, eu tô mantendo as minhas as 300. Porque macarrão tem mais carbo de arroz. Tem mais. Só que a compensação comia 200 gramas de proteína. É, mas também você come isso. Faz duas horas de cardio. Também tem os seus balançamentos. Faço agora. É, é, é. Mas aí qual que é o gancho? Baixar a proteína. Então, se você aumenta demais o carbo, você tem que baixar bem a proteína. Não pode deixar os dois altos. Pra não ter muito mais caloria, né? É. Então, por exemplo, nos dias que agora eu alterno, eu baixo o carbo de 300 pra 250 ou 200, essa 150 de proteína cai pra 125 ou até 100. Então, da mesma forma que eu baixo o carbo, eu baixo a proteína. E aí depois eu subo o carbo e subo a proteína. E aí na fase do pré-contest, que tem que baixar o peso, mas eu não posso baixar demais o peso, senão eu perco o volume, eu chego no máximo aí a 100 gramas de arroz com 125 de proteína. Você não sabe quantas calorias você restringe dia nessa fase que você quer perder? Não, não. Você sabe só em carbo? Em carbo, é. E aí diminui o número de refeições também? Ou só diminui a quantidade? O que muda também, às vezes, é a gente acrescenta líquidas, refeições líquidas, pelo menos duas, e entre, quando eu tô comendo menos carbo, a gente acrescenta mais frutas entre cada refeição. Que é pra poder fazer bolo fecal. Quando você tá comendo carbo? Comendo menos carbo. Ah, comendo menos carbo. É. Entre uma e outra sempre tem, a cada, eu faço duas sólidas, no meio delas tem que colocar uma fruta. E quando você tá no pré, né? Quando você tá perdendo, como é que fica mesmo o carbo e a proteína? O carbo fica mais ou menos, o mínimo de carbo, tá? Eu cheguei a baixar 50, mas é, eu fiquei muito debilitado. Fiquei meio cadavérico. O cara tá, achei que ia morrer. Então, teve um dia que eu fui treinar, quase que eu apaguei. Com 50 gramas de carbo. É, fora isso, né? Afeta. Muito fraco, muito fraco. Então a gente limita em 100 gramas. 100 gramas? 100 gramas de arroz, 125 de proteína. Aí são 8 refeições. Quase um pouquinho mais. Putz, mas... O duro é dar tempo. Mas cai drástico. Eu ia perguntar isso, pra se passar uma refeição na outra. Isso é chato, dá uma hora e meia, duas. Só que dá muita fome. Você tá sempre com fome, né? Você acaba de comer, você tá morrendo. Eu acabo de comer, eu tô com fome. Tá com fome ainda. Eu já tô pensando na outra marmita que tá lá na geladeira pra comer. E já deixo as marmitas prontas, pra facilitar a vida. Quando você tá com fome, você dorme bem? Cara, eu durmo bem de qualquer jeito. É, porque tem gente que fala que você tiver com muita fome na hora, né? Eu não durmo com fome, não. É que eu durmo pouco, né? Eu durmo 5 horas por noite. E mesmo acordando pra mijar. Então, 5 horas. É, eu durmo 5 horas, eu acordo 4 vezes. De 1 em 1 hora, eu acordo pra mijar.